Vocês querem ver esse? Sai! É com ameaça. Deu perturba ameaça. Tudo na conta dos MCs. galo. palo. ta? então para o Tivirizabelo. F F F F F Vem só o de novo, p*** aquela energia, né? Ou! 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 Ah! 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 Aí, vamo lá. Meu mano limpando, o chão de Vila Isabel Com a sua cara hoje eu tô limpando É dessa forma, realmente na sessão Mas só não passo pano, pra tu as vacilação Pra tu não passo pano, também não sinto pena Aí, eu sou a solução dos problemas Então pode tentar, que eu faço de improviso Solução dos problemas, o rap vai contar comigo É dessa forma, realmente então estude Camisa do Egito e tua cara é do Anubis Aí adianta, porque esse é louco Qual foi, eu tô vivo ou eu tô morto? Nem tô entendendo, na moral meu mano Então não descarte, eu vou virar ET de outro mundo Eu vou pra Marte, aí realmente mano Você não manda nada, eu tenho a habilidade do Neymar Junto com a Marte, então você pode tentar Mano, te falta a essência, eu vou mandar Aqui, áreas de referência, realmente mano Você não manda nada, chapéu do seu madruga Eu te bato de noite e de madrugada E aí balu, 45 segundos tudo na sua conta E aí rapazadinha Aquele pique Eu te esquiva minha maçã, cê é mó parada Dois minutinhos, eu te quebro na porrada Então olha só, menor tu não banca Tá ostenta no pacaralho, nada na lancha Pagulho tá doido, eu vou te dar o meu papo Antes de tu me encostar, menor tu vai ficar apegado Pega a visão, que eu chegue, tô tranquilão Gente é do Drill, não pula o balão Vou de marola com meus irmãos Pega a visão, tu é otário Vou te dar o meu papo, tu nunca ligado Entrar na favela e é esclachada Entrar na favela e eu sou respeitado Olha só, pô de marola Contra no dinheiro com as crianças, eu vou pra escola Olha só que eu já tô ligado E eu tava mais 15 minutos, eu conto na boca, viu, dos aliados Então tu pega a visão, meu mano Porque eu chego e não tô brincando Isso aqui é a rede de janeiro Vai se enganando Lembrando, 45 segundos, tudo na sua conta, mano É a maior parada, voltei no vídeo É a maior parada Tudo veio de longe, pra apanhar aqui dentro da minha casa Com a retinha por tudo, eu amassei a sua cara Então olha só, meu mano Tu falou pra caralho que eu cheguei, eu tô rimando Tu falou de futebol, hoje tu tá fudido Meu ataque é igual o Lewandowski Hoje ele tá impossível Então olha só, meu mano Eu chego e tô falando Eu meto gol pra caralho E represento na Champions Então olha o papo, tô tranquilão Tu quer tacar vestir aí, quer pagar Deus Que eu travei Que eu volto de novo, que eu só pensei Caralho de marola eu cheguei No vídeo eu voltei Esse é o dia por tu e nem sabe falar em inglês Então olha só, meu mano Eu vou te dar o papo Eu lanço o português pra tu Temão otário Então olha só Falou que eu vou tapar a escola Então tu voltar pra casa Que eu vou... E se te pergunta, tu nega até o final Aí, mano, tentou me peitar Mas eu não fiquei oprimido Até porque você deu esse papo de paque Já foi o bandido Que é bandido Mas bandido que é bandido Dá o papo pra tu Não ser bandido Porque você não sabe o preço Do que quer viver foragido Aí Fica tranquilo que eu vou te explicar Você plantou na boca Mas se fosse MC É querer tirar os irmãos de lá O que que adianta aí Eu vou te explicar realmente Eu vou te dizer Quem planta, acolhe E hoje tua morte já vou escolher É dessa forma, meu mano Que hoje eu te piso fazendo freestyle, meu mano Sabe que nessa batalha Você é muito fraco Hoje tu tá panguando Aí Realmente, mano Eu vou ter que te matar O respeito que tu falou Que tinha na favela Acabou de acabar Barulho para a batalha Senhor, a batalha da noite De Porto do meu lado direito Levanta o meu lado esquerdo Quem acha que é do meu lado direito De Porto O vencedor dessa batalha Levanta a mão e faz barulho Quem acha que é do meu lado esquerdo O vencedor dessa batalha Levanta a mão e faz barulho De Porto classificado para a próxima fase É isso Vamos para a próxima Levanta a mão e faz barulho